Essa florzinha aqui é um sensor de chuva inteligente Zigbee, fácil de instalar, não precisa de neumofiação, não precisa soldar nada. Ela te notifica quando estiver chovendo, também quando secar a parte dela, além também de dar algumas informações como intensidade de luz. E com essa informação a gente consegue acionar outros dispositivos inteligentes, como por exemplo, criar um alarme visual de uma lâmpada inteligente. Você pode utilizar para te avisar, que nem é o caso aqui de casa, ou você pode utilizar até mesmo para sistemas de irrigação, que você pode colocar inteligente, né? Vou jogar dois aqui. Provavelmente vai ter que pegar. Aviso está chovendo. Feche as janelas. Beleza? Mas uma coisa é certa, nem tudo que você está vendo nesse vídeo pode ser realmente o que aparenta ser. Nada é perfeito e no decorrer do vídeo você vai entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. E ele tem uma plaquinha solar fotovoltaica, ou seja, com uma bateria interna, através da plaquinha aqui, a flor dele, ele carrega essa bateria interna, evitando ter que tirar e trocar a bateria e colocar de volta. Principalmente porque nele você consegue colocar em lugares que vai cair chuva, porque ele tem a proteção IPX6, tanto de proteção contra poeira quanto chuva. Então ela tem o invólucro dela bem selado, assim dizendo. E vem com suporte para você conseguir colar numa parede lisa ou no vidro, ou você pode colocar na parede. Como aqui é o apartamento alugado, eu decidi testar diretamente na base ali da janela. A configuração foi bem fácil. No próprio manual ele falou pra gente segurar um botãozinho embaixo dele, por 5 ou 10 segundos, não lembro agora, até piscar rápido e a gente adiciona no Hub Zigbee, que nesse caso a gente usou da nova digital. As primeiras coisas que eu tinha que testar era a seguinte, o quão sensível ele é. Então eu peguei esse borrifador aqui, né, pra dar uma testada e daí a primeira borrifada ele não detectou. Eu tive que dar duas pra ele detectar. E fazendo os testes ali, comecei a entender um pouco mais do quanto ele pega, né. Só que ao mesmo tempo, dois dias depois que ele chegou, deu uma chuva e antes de chover estava serenando. E ele conseguiu detectar esse sereno. Então foi bem tranquilo em relação a isso. A gente não percebeu nem eu na minha esposa que estava chovendo. Então funcionou pelo propósito. E o legal é que dá pra ajustar também a angulação dessa florzinha e o ideal é deixar 45 graus, de acordo com o manual, tanto pra energia solar, tanto quanto pra escorrer a água pra baixo. Infelizmente esse sensorzinho até esse exato momento não é compatível com a Lashinza e nem com o Google nativamente. O que a gente teve que fazer foi criar dispositivos virtuais da Tuia, onde se o sensor detectar chuva aciona um dispositivo virtual, esse dispositivo virtual vira um gatilho lá nas rotinas da Lashinza e a Lashinza me avisa. Foi praticamente isso que a gente fez. Só que ao mesmo tempo você também pode aproveitar de outros dispositivos inteligentes pra poder te alarmar de alguma forma, seja uma sirene ou seja até mesmo uma lâmpada inteligente trocando de cor. Se você não sabe como adicionar dispositivos virtuais no seu aplicativo, é só pesquisar dispositivo virtual Legion Tech no YouTube, vai ser o primeiro vídeo. Só avisar pra gente, já resolve o problema de verificar as janelas, porque aqui o apartamento é pequeno. Porém a gente também pode melhorar essa automação, é opcional, tá? Se você quiser adicionar sensor de portas e janelas nessa automação totalmente possível, ou seja, se a janela estiver aberta e estiver chovendo, me avise. Você pode fazer um aviso geral com todos os sensores juntos ali na rotina, ou você pode fazer um lado da casa, outro lado da casa. Aqui por exemplo, tem hora que chove lá, tem hora que não chove, não chove do outro lado. Ou você pode fazer individualmente, vai dar mais trabalho, vai criar mais rotinas, vai criar mais dispositivos virtuais. Também é possível. E como é que é no aplicativo? Aqui em cima, mostra o nível de bateria, inclusive quando ele chegou, ele estava 89%. Então, ele foi carregando até chegar a 99%. Eu percebi isso de acordo com os dias. Aqui mostra o estado de sensor dele, se estiver com alarme de inundação, vai aparecer aqui, se tiver sucesso, quer dizer que não está chovendo. Aqui embaixo ele mostra, num valor de milivolts, qual a intensidade da luz que ele recebeu no dia. Então, aqui embaixo tem o histórico, tanto do dia, quanto do mês, quanto do ano, de intensidade de luz. Nesse caso, por exemplo, de madrugada, da 5 horas da manhã, deu 2.400 e 500. 11 horas da manhã, já deu 5.478. Então, você consegue ter noção mais ou menos aqui do range, a intensidade da luz que está lá de fora. Você consegue até utilizar essa informação para criar outras automações. Talvez uma ideia seja dimerizar as luzes, ou talvez até mesmo abrir ou fechar para esse ano. Além disso, a gente também tem o histórico, onde mostra alarme de inundação e sucesso. Se você perceber aqui, choveu 10h18 da noite e só secou 6h da manhã. Não quer dizer que necessariamente parou de chover antes de 6h da manhã, mas que o sensor secou somente 6h da manhã, tá? Então, uma vez que ele entra no estado, ele fica. E aqui embaixo a gente tem a notificação de alarme de chuva, você pode deixar ativado ou desativado, e também notificação de alarme de bateria. Se eu for aqui para as configurações da canetinha, você vai perceber que a gente não tem nem a LXA e nem Google aqui. Realmente não é compatível com a LXA, pelo menos até hoje. Pode ser que no modelo futuro eles coloquem. Porque é super interessante se parar para pensar. Lembrando, o link de onde eu comprei vai estar na descrição do vídeo, que foi diretamente no Express e eu achei o preço bacana para um sensor desse que é raro a gente encontrar no mercado, tá? Ó, vamos ver aqui. Já deu uma diminuída a chuva, praticamente não está chovendo. O nosso sensorzinho ainda está molhado. E eu não vou limpar. Vou deixar assim para ver quanto tempo leva para secar, até porque, pelo que eu estava vendo aqui, parece que está bem fixado também, inclusive. E aqui a gente está com um alarme de inundação ainda, certo? O histórico também, que só bateu aquele horário, ó. Desde que começou a chover, de 2 de 11, até secar. Só quando secar que vai dar sucesso de novo, tá? E é isso. Bateria em 91%. E eu acho ideal ele ficar na parte fora de casa. Então, daria mais trabalho ainda para fazer isso. Foi uma ótima ideia juntar a energia solar com ele. Ele funciona mesmo em dias nublados ou com pouca luz solar. Que nem eu falei, ele tem uma bateria interna dele, que a energia solar vai ficar recarregando essa bateria interna. Então, ele chegou com 89, já está com 99. E eu não fiz nada. É a própria energia solar. E eu acredito que a bateria vai chegar no final da vida útil, sim. Eu só não sei quantos anos vai levar. Pode ser 15, pode ser 20, pode ser 10. Mas sim, ele funciona mesmo com pouca luz. É bem baixinho para pensar, né? Qual a diferença desse sensor de chuva para o que o pessoal está recomendando fazer no YouTube? Bom, esse cara, você não precisa passar cabo, você não precisa soldar, você não precisa abrir o sensor, você não precisa fazer coisas mais técnicas, comprar uma pecinha aqui, outra pecinha ali e fazer. Você só compra e configura no Hub Zigbee e dentro de uma malha Zigbee ele vai funcionar. É mais prático, é mais fácil e por ser inteligente, você consegue criar automações com ele. Se você não tem um dispositivo virtual para criar, por exemplo, não quer, mas você tem um botãozinho sobrando de um interruptor inteligente ou de um módulo inteligente sobrando ali, os botões, você consegue usar esse botão porque esse botão é compatível com a LXA. Então, daria para criar também automação. Sensor de chuva resistente a intempéries como vento e granizo, acho que vento super de boa, tem que deixar bem apertadinho ali no suporte dele. Água e poeira também super tranquilo, ele é bem selado. Agora, granizo, talvez se cair um granizo muito grande nele, possa danificar. Então, eu acho que no mínimo você pode colocar perto de uma área que vai proteger um pouco ele e vai cair chuva ao mesmo tempo. Então, bem na parte do final do telhado, vamos supor assim. Teve falso positivo? Até agora não. Se você encostar no meio dele, da florzinha, ele vai falar que está com chuva detectada porque o seu dedo fechou o contato ali, ao invés da água. Mas até agora, desde que a gente instalou e estava testando, não deu nenhum falso positivo, tá? Foi bem tranquilo em relação a isso. É fácil de instalar para esses ferramentos especiais? Você pode usar a cola dele que nem eu fiz, eu só limpei a superfície, né? Ou você pode simplesmente furar a parede e colocar ele lá. Ele pode ser utilizado com sistema de automação e iluminação externa? Externa? Cara, pode. Ele tem o valor dele ali em milivolts, da intensidade da luz. Vai dar um pouquinho de trabalho para você fazer isso, acredito eu. Mas sim, pode ser possível, tá? E o sistema não é compatível com a LXA ou com o Google Assistente, tá? Lembrando, para você criar dispositivos virtuais, eu vou deixar o vídeo aqui do lado, caso você queira saber. Você vai ter que criar uma conta de desenvolvedor na tuia, depois sincronizar a sua conta Smart Life com ele e adicionar o dispositivo que é compatível. Lá mostra o passo a passo, se você quiser, tá bom? Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.